Olá, sexto ano! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2. Comigo, o professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos aprender um método que permite calcular a raiz quadrada exata e até não exata de números naturais. Esse método é chamado de fatoração. Ou, melhor ainda, decomposição em fatores primos. Vou já mostrar o porquê esse nome aí tão extenso. Primeiro, há várias maneiras de decompor um número qualquer, como por exemplo aqui o 36, usando a multiplicação de dois ou mais fatores. Lembra que os termos da multiplicação são chamados de fatores. Observem algumas delas. O 36 pode ser escrito como 6 vezes 6, 2 vezes 18, 4 vezes 9, 2 vezes 2 vezes 9, 2 vezes 2 vezes 4, vezes 9, 36. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, ou 6 vezes 3 vezes 2. Qualquer uma dessas multiplicações resulta no número 36. Então, essas decomposições são fatorações do número 36. Nós podemos fatorar um número de maneira que todos os fatores sejam números primos. Professor, não lembro mais o que é um número primo. Pessoal, um número primo é um número que tem apenas dois divisores. O 1 e ele mesmo. E detalhe, o único número par primo é o 2. O 2 só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Todos os outros são ímpares. Tá bom? Então, nós temos uma exceção aí nos números primos, que é um número par 2. Os outros são todos ímpares. Nesse caso, estamos realizando uma decomposição em fatores primos do número. A decomposição em fatores do número 30... De todas essas decomposições aqui, uma delas só é uma decomposição em fatores primos, que é exatamente essa que nos interessa. A decomposição em fatores primos, aqui no caso, é essa. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Professor, por que não as outras? 6 vezes 6, por exemplo. O 6 não é um número primo. O 6 pode ser dividido por 1, por 2, por 3 e por ele mesmo. Tá bom? Então, ele deixou de ser um número primo. E o número que não é primo é chamado de quê, professor? De número composto. Tá bom? Então, todas as outras decomposições possuem números compostos. Eu quero apenas aquela que possui números primos. Tá? Então, aqui, a decomposição com fatores primos do 36 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. E aqui, um lembrete, né? Lembre-se de que o número primo é um número natural maior do que o 1 e que tem apenas dois divisores naturais, o 1 e ele mesmo. Tá? Observe a decomposição em fatores primos dos números 28, 16 e 105. O 28, turma, é um número par. Isso quer dizer que nós temos o 2 na sua decomposição. Já que ele é um número par, pode ser dividido por 2. Então, 28 é 2 vezes 14. Tá? Professor, mas 14 não é um número primo. 14 é um número composto. Então, eu vou decompor aqui o 14. O 14 pode ser escrito como 2 vezes 7. Então, tanto 2 como 7 são números primos. Então, essa é a decomposição em fatores primos do número 28. Tá? O número 16, ele pode ser decomposto da seguinte maneira, 4 vezes 4. Tem outras maneiras, podia ser 2 vezes 8, tá bom? Mas, professor, o 4 não é um número primo, ele é composto. Mas, ele pode ser decomposto em dois números primos. No caso, 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Tá? Essa é a decomposição em fatores primos do número 16. O número 105. Professor, o 105 é um número ímpar. Ele não é mais divisível por 2. Então, vamos verificar se ele é divisível por 3. Como, professor? A regra é a seguinte. Lembrando aqui para vocês. Se eu somar os algarismos e o resultado dá um número divisível por 3, tá? Então, esse número é divisível por 3. Como assim, professor? 1 mais 0 dá 1. 1 mais 5 dá 6. 6 é divisível por 3? É. Então, 105 também é. Se eu dividir o 105 por 3, eu vou achar 35. Então, 105 pode ser escrito como 3 vezes 35. Tá bom? Mas, professor, 35 é um número composto. 35 pode ser escrito como 5 vezes 7. Lembrando que todo número terminado em 5 é divisível por 5. Então, se eu dividir 35 por 5, o resultado dá 7. Nós vamos necessitar aqui, nós vamos precisar bastante da noção de divisibilidade. Saber quando um número natural é divisível por outro. Tá bom? Para todos os números naturais maiores que 1 e não primos, ou seja, para os números compostos, já falei para vocês, existem processos para decompô-los em fatores primos. Observe como a gente pode decompor, por exemplo, o número 56. Isso aqui também é uma segunda maneira de decomposição em fatores primos. Tá, turma? Geralmente, essa é a que nós vemos mais na forma de decomposição. Eu pego 56, passo aqui um traço, tá bom? Como se fosse o sinal de divisão. E aí eu vou dividindo sempre por fatores primos. 2, 3, 5, 7, 11, reticenses, tá? Então, como 56 é par, ele pode ser dividido por 2. 56 dividido por 2 dá 28. O quociente da divisão, o resultado da divisão, ele vai ficar aqui embaixo do número que nós estamos decompondo. Tá bom? E aí, o que é que eu faço, professor? Agora eu pego 28 e continuo fazendo a decomposição em fatores primos. Tá? 28 também é par, pode ser dividido por 2. 28 por 2 dá 14. 14 é par, pode ser dividido por 2. 14 por 2 dá 7. 7 é um número primo, tá bom? Então, ele é só divisível, só é dividido por ele mesmo, certo? 7 dividido por 7 dá 1. Então, a decomposição do número 56 é essa aqui, ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 7. Tá bom? Através dessa decomposição, eu posso determinar a raiz quadrada de um número, tá certo? A decomposição tanto vai servir para determinar a raiz quadrada, como também outros tipos de raízes que nós veremos aí no futuro. Usando o processo apresentado acima, vamos decompor o número 196 em fatores primos e depois calcular a raiz quadrada dele, tá? Decompondo 196, 196 é par, pode ser dividido por 2. 196 dividido por 2 dá 98. 98 é par, pode ser dividido por 2. 98 por 2 dá 49. 49 é divisível apenas por 7, tá certo? E por ele mesmo, né? Mas, no caso, por 7. 49 por 7 dá 7 e 7 por 7 dá 1. Então, olha a decomposição do 196. 2 vezes 2, vezes 7, vezes 7. Certo, turma? Está aqui a decomposição do 196. E como é que eu determino a raiz quadrada? A partir da decomposição, professor. Nós sabemos que a raiz quadrada de um número é um número que multiplicado por ele mesmo, ou seja, um número que é elevado ao quadrado, não é? Dei o valor que a gente está procurando. Se vocês observarem aqui, o 2 e o 7 aparecem duas vezes cada. Duas vezes 7 e duas vezes 7. Isso é a mesma coisa que 14 vezes 14. Então, a raiz quadrada de 196 é um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dê 196. Então, fica aí explícito que a raiz quadrada de 196 é 14. Porque 14 ao quadrado dá 196. Tá bom, turma? De uma maneira mais prática, de uma outra maneira mais prática, que eu acho melhor até, tá bom? Observem aqui a decomposição do número 144. 144 é par, pode ser dividido por 2. A metade de 144 dá 72. 72 também é par, pode ser dividido por 2. 72 por 2 dá 36. 36 é par, pode ser dividido por 2. 36 por 2 dá 18. 18 ainda é par, pode ser dividido por 2. 18 por 2 dá 9. O 9 é divisível pelo número primo 3. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Tá bom? Depois de você fazer isso, você vai observar, vai agrupar, na verdade, os fatores iguais de 2 em 2. Como assim, professor? Olha aqui o número 2. Ele aparece duas vezes aqui. Depois aparece duas vezes aqui. E depois o 3 aparece duas vezes. Então, para determinar a raiz quadrada, já que é um número que é multiplicado por ele mesmo duas vezes, eu vou fazer o seguinte, 2 vezes 2, vezes 3, que é exatamente os números que aparecem duas vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, a raiz quadrada de 144 vale 12. Porque 12 vezes 12, 12 ao quadrado, vale 144. Tá, turma? É assim que vocês podem perceber o valor da raiz quadrada de um número através da decomposição. Vocês observam os números que se repetem duas vezes. Por que duas vezes, professor? Porque nós estamos determinando a raiz quadrada. Tá bom? Decompondo o número 360 em fatores primos. 360 por 2 dá 180. 180 por 2 dá 90. 90 dividido por 2 dá 45. 45 dividido por 3 dá 15. 15 dividido por 3 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Observe que todos esses fatores são números primos, tá? Agora, vamos agrupar de 2 em 2. Professor, aqui o 2 se agrupa duas vezes, mas fica sobrando esse aqui. O 3 se agrupa duas vezes, mas fica sobrando o 5. Toda vez que você for agrupar de 2 em 2 e sobrar números, turma, significa dizer que essa raiz quadrada não é exata. Ou melhor, significa dizer que esse número não é um número quadrado perfeito. Porque só tem raiz quadrada exata os números que são quadrados perfeitos. Tá bom? Então, nesse caso, a raiz quadrada de 360 não é um número natural. Por enquanto, nós estamos apenas aprendendo aqui a determinar a raiz quadrada dos números cujo resultado é natural. Tá bom? Se não for natural, nós vamos aprender isso aí ainda em um outro conjunto que nós estudaremos aí posteriormente. Tá bom? Então, deixo aqui um abraço para vocês, tá? Vocês têm uma atividade a fazer aí, está na agenda de vocês. É a continuação, tá certo? Da nossa aula. Dê uma olhadinha lá no módulo, tá? Resolvam a atividade e compareçam ao nosso plantão Tira Dúvidas. Tá bom, turma? Lá, nós vamos tirar aí algumas dúvidas sobre a decomposição, sobre esses tipos aí de raiz quadrada. Tá certo? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.